Música Muito obrigado, Gerson. Agradeço muito à Academia Brasileira de Ciências a oportunidade de vir discutir mais uma vez alguns temas que são importantes para a nossa ciência. Quem sabe a gente faz um projeto robusto para a ciência do Brasil. Agradeço muito compartilhar com o nosso presidente, com o Gerson, com o professor Tundiz. O professor Tundiz também foi meu chefe, viu, Gerson? Bom, eu vou... Quando eu recebi o convite, fiquei muito feliz e fiquei preocupado com o que eu poderia trazer aqui para esse... Nós não fazemos pesquisa básica. O Brasil faz pesquisa que a gente pode chamar de estratégica. O senhor abriu o currículo da Fernanda, da Débora, do Gerson, do João, do Sandoval, do Luiz, Luiz nem tanto, Luiz tem um pouco mais de pura mesmo. Nós vamos encontrar todos trabalhando em temas de interesse do país. A micro-organismo, doenças, a biodiversidade, pegar ali do Val, todo mundo está trabalhando em coisas que são do interesse do país. Estamos chamando de rotulado de pesquisa básica porque está faltando algum componente para isso, não é ser só pesquisa básica. Exemplo. Quase 20% da produção científica mundial em doenças tropicais é feita no Brasil. Hoje, o Boação mostrou aqui em primeiro lugar nisso, naquilo nisso, nós somos o segundo lugar no mundo, só perde para os Estados Unidos. Cadê os remédios? As vacinas das doenças tropicais? Está faltando alguma coisa. Falta empresa, gente. E falta empresa. Então, uma pessoa que trabalha num tema desse aqui, básico estratégico, e desenvolve alguma coisa, ele tem poucas saídas. A primeira é publicar, que é natural, e é por isso que estamos indo bem nas publicações. A segunda é criar uma empresa. Mas todos que criaram empresas, com exceção do Jaime Rabe, que é um herói da nossa microbiológica, que está aqui presente, que largou a universidade e criou a empresa, quase todos deram com os burros na água, ou ficaram ricos até, mas foram medidas. Começa com a Biobras, com o Marcos Marigui, a Lélix, sucesso da Lélix, para quem não se lembra, é chilela visto, lido, ao contrário. O grupo lá da Unicamp, o Paulo Arruda, o Fernando Reynac, esse pessoal, foi comprado e fechado. Está sobrevivendo o grupo lá de Minas, da computação, que a Google foi lá e comprou também, mas, pelo menos, a Google montou um centro lá, e parece que... Mas esse é o quadro que nós vemos com os nossos exemplos de membros da comunidade científica que deram o passo para virar empresa. Isso não quer dizer que nós não temos que nos preocupar com isso, sobretudo com as startups, os nossos jovens, os nossos estudantes, ensinar empreendedorismo. Mas o grosso que eu queria dizer está aqui. É pesquisa básica, entre aspas. Isso é pesquisa estratégica mesmo. Quase tudo isso são temas de interesse do Brasil. O segundo grupo é a pesquisa aplicada, que se divide em duas também. Pesquisa aplicada, aplicável. Por que não é aplicada? Porque não tem empresa. E tem muita gente trabalhando nisso. Temas muito interessantes, desenvolvendo protótipos, produtos, projetos. Mas sem empresa não vai virar os produtos que nós gostaríamos. E tem o quarto grupo, que são esses pesquisadores que trabalham com pesquisa aplicada, aplicada mesmo, porque tem empresa. Esse é o grupo que atua com a Embrapi. Agora, esse grupo ali tem um problema muito sério para o Brasil, porque ali estão situados grupos de pesquisa da maior importância. Dá exemplo, o grafeno, nanotubos. São grupos muito bons no Brasil, poucos, mas muito bons, mas que não tem empresa ainda interessada nisso. Se esses grupos morrerem, quando a empresa precisar, vai ter que buscar lá fora. Isso vale também muito para aquele grupo que eu chamo de pesquisa básica estratégica. Portanto, esse é um grande dilema. Todos aqui que falam, Jorge, estou desenvolvendo uma coisa, quero ver como é que a Embrapi atua nisso. Se não tiver empresa, nós não atuamos. Nós só atuamos nos grupos que fazem pesquisa aplicada para projetos da empresa. E isso também é uma grande diferença. Próximo. Quais são os principais objetivos da Embrapi? Promover inovação na indústria. E por que precisa promover inovação na indústria? Porque a indústria brasileira, mais de 90% não tem centro de P&D. Não tendo centro de P&D, não contrata doutores. O projeto do Raymond, que ele nos mostrou ontem aqui, que é uma beleza que ele faz, projeto para produzir produtos que fazem cura, não tratamento, de várias doenças. No Brasil, isso seria muito pouco provável de ocorrer, porque falta quem compraria o projeto dele. Isso é muito comum, vários grupos conversam conosco, dizem, Jorge, tem um negócio muito bom falando. E a empresa está interessada? Ah, não está, não vai comprar. Então, esse é um desafio enorme. Dar flexibilidade, agilidade nos projetos. Mais ou menos o que o Serra Apilheira também disse que vai fazer. O nosso é extremamente ágil, muito ágil. Oferecer fluxo contínuo, ou seja, nós não contratamos empresas, não convocamos empresas, não fazemos edital para a empresa. Nós oferecemos para a empresa aquilo que ela não tem, centro de P&D. Selecionado onde? Nas universidades, nos centros de pesquisa públicos e privados, que, uma vez que são pesquisa aplicada, com experiência com empresa, tendo temas do interesse de empresas, eles podem, a qualquer momento, se candidatarem a discutir os projetos, portanto, com muita agilidade. Nossa prazo, nossa média é dois meses, mas tem projetos que são duas semanas, três semanas, já entre a unidade e a empresa. atender demanda das empresas por inovação, quer dizer, oferecer o que ela não tem, que é o centro de P&D. Mas veja só, estou brincando, não. O Brasil tem, segundo o meu querido Prata, secretário de Inovação do Ministério, 145 mil empresas industriais. Estou falando só em empresas industriais, ou seja, não são tão pequenas empresas, se botar aí serviço, etc., isso vai para vários milhões. Portanto, empresas industriais. Sabe quantas usam a lei do bem? 1.206, para ser bem preciso, no último relatório no Ministério de 2015. 1.206 empresas usam a lei do bem. O que é a lei do bem? É a lei que oferece incentivos fiscais para quem, para a indústria que aplica pesquisa e desenvolvimento, 20% de incentivo fiscal. Essas 1.200 empresas aplicaram, nesse período segundo, isso é autodeclaratório, você vai ver se é isso mesmo, mas o fato é que eles dizem que aplicaram 9 bilhões de reais em pesquisa. Receberam de volta 1 bilhão e 800, que são os 20% do incentivo fiscal. Mas 1.200, para um total de 145 mil, a MEI, que é o Movimento Empresarial pela Inovação, tem 150 empresas filiadas. 50 dessas empresas, dessas 1.200 que usaram a lei do bem e usam, 50 são da área farmacêutica. Nenhuma com a Embrapia. Por que será? E nós oferecemos um terço do projeto financiado sem reembolso. e oferecemos as melhores unidades que eles podem trabalhar como unidades de P&D deles. Fomentar essa colaboração e compartilhar os investimentos. Próximo. Por que, então, precisou uma Embrapia? Por causa desse contraste. Um enorme desempenho científico, reconhecido mundialmente, que precisa continuar, uma terceira posição no mundo, tendo começado tão tardiamente, com melhoria considerável do ponto de vista qualitativo, como o Boasson mostrou hoje de manhã, e, na verdade, as indústrias sem centros de P&D. Então, meus queridos amigos, se você tem um projeto aplicável, e você acha que vai ter uma empresa que vai comprar, vai ser difícil. Qualquer área. Algumas mais difíceis. A área bio, por exemplo, bem mais difícil. Por exemplo, quantas pessoas trabalham nessas pesquisas chamadas aplicadas, aplicáveis, em produtos naturais. Ontem, duas pessoas tomaram posse na academia. A empresa vai comprar algum desses projetos? É difícil. Eu falei da indústria farmacêutica porque é um setor capitalizado. O Brasil é o quinto maior mercado de medicamentos do mundo. e não tem interesse. Está ali o Calixto. É um dos poucos farmacologistas que têm patente com produto na praça de indústria brasileira. Mas quantos têm? São raros. Tem três, não é? Três produtos. Entende? Quer dizer... Bom, e ao mesmo tempo que eles não têm centro de P&D, o Brasil investiu sete décadas de formação de recursos humanos, capacitação de grupo de pesquisa. É muito interessante, nós vamos visitar as unidades candidatas a ser unidade Embrapi. Chegamos lá, equipados, bastante bem equipados com recursos FINEP, BNDES, das fundações de amparo à pesquisa dos estados. Então, a gente encontra um ambiente rico que podemos ali selecionar bons grupos. Próximo. Próximo. Nós hoje temos 34 unidades. Começou com o piloto em 2013, 2014, na época ainda do João Fernando, um estadual, IPT, público estadual, público federal, que é o INT, cujo diretor estava por aqui, o Riso, há pouco, está aqui, e o Cimatec, na Bahia, um privado. Hoje são 34, São Paulo agora tem 10 unidades, São Paulo demorou um pouco a reagir, mas agora tem 10 unidades. Esse conjunto tem 12 universidades, 12 institutos privados, sem fins lucrativos, cinco institutos públicos, de pesquisa públicos, e cinco institutos federais de educação, que é o nosso componente do nosso contrato de gestão com os dois ministérios, e essa é a parte do MEC. Próximo. Uma coisa que eu vou mostrar para vocês, que eu acho que é bastante rico, do ponto de vista do que foi dito hoje de manhã pelo nosso presidente da FNEP, pelo Boasson e, enfim, todos que discutiram de manhã aqui, é o fato de que, para a surpresa de muita gente, todos esses institutos, um pouquinho, excluído um pouquinho os institutos federais, têm como base um forte desenvolvimento científico. Próximo. Aí eu vou passar mais ou menos rápido. Esse aqui é o Departamento de Computação de Minas Gerais, da Federal de Minas Gerais. O que é que eles são fortes? Computação, Engenharia e Matemática. Eles fazem outras coisas, mas se candidatassem numa daquelas coisas, não passavam conosco. Próximo. Esse aqui é o Paulo, lá do Santa Catarina, do Departamento do professor Prata. O que é que são fortes? É refrigeração, o tema deles. Engenharia, Energia, Engenharia Química. Próximo. Isso aqui é a Federal de, a Universidade Federal de Campina Grande. Uma unidade pequena, extremamente eficiente, e uma das mais competitivas que temos lá em Campina Grande. No que é que eles são fortes? Engenharia, Computação, Física. Próximo. CPQD, Instituto Privado. Veja só, Instituto Privado. Por que eles são fortes? Em Ciência. Estou falando aqui, é Scopus e Web of Science. Não é a parte que eles são credenciados por outro. Mas se eles não são fortes, nisso não passam. Então, eles são fortes em Engenharia, Computação e Física. Próximo. Eldorado, outro Instituto Privado, lá de Campinas. Computação, Engenharia, alguma coisa na área biológica. Próximo. Inatel, outro Instituto Privado. De novo, Engenharia, Computação, Física. Próximo. César, no Recife, muito conhecido, privado. Olha lá, o forte deles, Computação. Próximo. A COP, que no Rio de Janeiro, não preciso falar, aliás, essa reunião aqui foi interessante, eu anotei que seis das nossas unidades tiveram chance de falar aqui. A COP, falou, hoje de manhã, o Boação mencionou o trabalho com o CPQD, a Embrapa, enfim, várias das nossas unidades já desfilaram aqui nesses três dias de reunião. Próximo. Senai Cimatec, também privado, na Bahia, Salvador. Próximo. O CERT, também privado, lá em Santa Catarina, as áreas em que eles são fortes. Próximo. Aqui é o Lamef, lá da URGS, que é na área de dutos, águas profundas. No que é que eles são fortes? Engenharia, energia, do ponto de vista científico. Próximo. Aqui é a Poli da USP, que foi uma das últimas a abrir os olhos para a importância do modelo Embrapi, finalmente entrou, foi a primeira da Poli, depois agora a USP já tem quatro unidades conosco. Próximo. O Lactec, que é um privado de Curitiba, de novo, no que que eles atuam e como que eles foram selecionados. Próximo. Próximo. aqui é o IPT, São Paulo. Tem duas unidades no IPT, tem uma de materiais e outra na área bio. O que que eles são fortes? Cientificamente falando, próximo. Enfim, um grupo, o Exalc, a mais nova selecionada também, Exalc, da Escola de Agricultura Luiz de Queiroz, lá em Piracicaba, no que que eles são fortes e no que que eles foram credenciados. Próximo. Tec Graf, daqui do Rio, da PUC, também, unidade nossa. Próximo. O Instituto de Física, de São Carlos, também selecionado na última unidade, a unidade, o nosso Glaucio, cadê o Glaucio? Glaucio está por aí. O Bainato, o pessoal dessa área. Esse é um grupo interessante, porque eles fazem muito pesquisa aplicada aplicável, mas só que eles vendem. Tem quem compra os produtos deles. E, portanto, ele passou essa barreira do aplicado aplicável. Ainda tem um pequeno detalhe, porque a maioria das nossas unidades, elas competem para o mercado internacional, não é para produto no Brasil, com exceção dos institutos federais, que tem um pouco de arranjo produtivo local. Mas o grosso, eles ainda estão muito com clientes de empresas mais locais. Próximo. FEMEC, que é do, lá de Uberlândia, da Escola de Engenharia, lá, Engenharia Mecânica, Departamento de Engenharia Mecânica. Próximo. Embrapa, Embrapa Agroenergia, que é um setor fortíssimo da Embrapa, também já é unidade nossa. Próximo. Bom, agora, selecionei aqui, aqui são as universidades, as 12 universidades, as áreas em que eles são de perfil científico, e lá o foco tecnológico nos quais eles foram selecionados. Ou seja, esses grupos, eles fazem pesquisa básica de boa qualidade, isso é tudo, revista internacional, e escolheram temas de foco tecnológico nos quais eles são fortes. Próximo. Aqui são os institutos privados, sem fim lucrativo, são os 12. Então, aí, a mesma coisa, as áreas em que eles são fortes cientificamente e aquelas que eles selecionaram foco tecnológico. Próximo. Aqui são os institutos públicos. Mesma história. Próximo. Muita prospecção para dar poucos contratos. Um dos segredos. A universidade sofre muito com isso. Olha aqui, 3.843 prospecções em 1.870 empresas gera 200 contratos. Um para 20, praticamente. Passando por fases intermediárias, que também dá trabalho para a unidade resolver com a empresa. Fazer proposta, plano próximo. 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 Atuamos só no TRL 3 às 6, ou seja, não apoiamos pesquisa básica, e o 8.9 já é de volta na grande empresa para ela desenvolver o projeto. Próximo. Próximo. temos muitas parcerias, temos muitas parcerias, porque nós não financiamos tudo. Essas são parcerias já funcionando. Muito, muito importante, várias delas. Próximo, não vou detalhar aqui. Várias em negociação, aqui em especial com a FINEP. Estamos na negociação com a FINEP, porque o projeto das nossas unidades com as empresas são uma espécie de vestibular para a FINEP, porque as empresas que fizeram esse projeto, passou no TRL 3 a 6, o projeto está pronto. Agora a FINEP pode financiar essa empresa com muito mais segurança de que o projeto já está, venceu todo o chamado vale da morte. Próximo. Próximo. Bom, como eu falei mal das empresas, estou mostrando que temos muitas empresas. Nós estamos aí com cerca de 140 empresas que já atuam conosco. Próximo. 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 Bom, eu vou parar aqui, porque eu acho que vai ter muitas perguntas sobre esse tema. Muito obrigado. Obrigado.